Essa semana os fiscais da Secretaria de Serviços Públicos aprenderam mais uma vez diversos produtos de ambulantes que estão espalhados pela cidade e atuando de forma irregular. De acordo com o Código de Postura, não é permitido que sejam vendidas mercadorias dentro do município sem ter uma autorização. Nesta última apreensão, os óculos foram os campeões. Além deles serem falsificados, causam diversos problemas na visão, mas outros produtos como panelas, brinquedos e até frutas foram retirados das ruas. Muitas vezes não são material que tem a procedência, como as frutas, esses óculos e diversos materiais. Não tem nota fiscal e isso aí acaba fazendo uma concorrência desleal com o nosso comércio local que gera trabalho, impostos para a cidade e são pessoas daqui de Poços. Os fiscais estão tendo dificuldades para cumprir a exigência. Alguns ambulantes insistem em desrespeitar a lei. Por isso, a Secretaria de Serviços Públicos tem feito um trabalho de conscientização com os vendedores para evitar conflito. Nós temos feito esse trabalho rotinamente, rotineiro, nos finais de semana também. A fiscalização tem conseguido tirar bastante material desse, do trabalho irregular. E vamos prosseguir nessa atividade até eliminar esse serviço que não é o correto, não é isso que a cidade precisa. Quem tem os produtos apreendidos tem até 30 dias para retirá-los na Secretaria de Serviços Públicos mediante pagamento de multa. Se isso não acontecer dentro do prazo, os produtos são doados para entidades assistenciais do município. O presidente da Associação Comercial de Poços tem sido muito cobrado pelos comerciantes do município sobre essa concorrência. A grande reclamação dos nossos associados, aqueles que pagam impostos, tem aluguel, funcionário, é a concorrência desleal que tem com esse pessoal. O pessoal para na porta da loja deles, lá concorre vendendo óculos, vende panela, vende produto alimentício, às vezes de procedência duvidosa, produto falsificado, produto sem garantia. O consumidor tinha que pensar muito nisso aí na hora dele realizar a compra, porque a princípio pode até ser mais barato. Se ele tiver um problema, ele não tem garantia, ele não sabe qual é a precedência daquilo, se aquele é objeto de furto, objeto de desvio. Então é um problema grave e a CIA é constantemente procurada pelos associados a respeito desse assunto. A associação faz também um apelo à população que compre produtos de procedência e sempre exige a nota fiscal. Quando tiver algum problema com as mercadorias, possa recorrer aos órgãos competentes para garantir seus direitos como consumidor. A CIA tem, junto com a Polícia Militar e com a Secretaria de Serviços Públicos, trabalhado duro para tirar esses ambulantes da rua. Eles vêm de fora, a maioria deles vêm fora de postos de caudas e quando eles encontram a facilidade para vender, aqui eles vão ficar. Então nós temos que contar com o apoio da população no sentido de não adquirir produtos desse tipo de vendedor, desse tipo de comércio.